A nossa próxima questão seria realmente referente ao futuro da democracia, o que esperar, qual seria a saída viável, talvez o fim desse presidencialismo de coalizão, ou uma nova leitura da democracia, o senhor consegue mensurar? Não, é evidente que eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas eu gostaria então de descer um plano mais terreno sobre essa pergunta. Eu acho que o Brasil, evidentemente, está numa encruzilhada, o presidencialismo de coalizão se demonstrou problemático, porque você tem um defeito fundamental. O sistema eleitoral e o sistema partidário, o sistema eleitoral brasileiro, ele cria um incentivo para que as pessoas concebam partidos. Por quê? Porque ele reserva fundos e tempo de televisão, e ele não tem nenhum impedimento que você crie um partido. Então, isso faz com que muitas pessoas, ao invés de abrir uma empresa, ao invés de abrir um negócio, falam assim, eu vou abrir um partido, porque assim eu tenho recursos oriundos do Estado, eu tenho tempo de televisão e eu posso negociar esse meu tempo de televisão para fazer parte de uma coalizão, e fazendo parte de uma coalizão, eu vou me beneficiar de ter algum tipo de fatia do poder público. Então, isso fez com que nós tivéssemos um crescimento muito grande de partidos. Então, me parece que a grande correção que nós devemos fazer nesse momento é de que maneira impedir que tenhamos tantos partidos, sem matar a pluralidade. E aí vem um dilema. Uma das coisas que foram feitas em outros países que têm esse mesmo dilema é você criar uma cláusula de barreira. Então, com isso, você pode criar um partido, desde que você tenha um mínimo de apoio, de representatividade social, etc. Então, com isso, você equilibra. Se você equilibrar com dez partidos, sete partidos, seis partidos, você consegue que o presidente eleito, ou o primeiro-ministro, num regime parlamentarista, ele construa sua base de coalizão e governe. O governo tem que governar também, tem que ter apoio, tem que governar. No Brasil, como a gente foi crescendo, e um dos errados nessa história toda foi o próprio Supremo Tribunal Federal, quando derrubou a cláusula de barreira, então você gerou essa profusão de partidos, onde qualquer candidato será refém de um grupo enorme de partidos com o qual ele vai ter que barganhar a um custo muito alto para a sociedade. Seja através de formas corruptas de cooptação, no mensalão, seja através de formas, vamos dizer, ineficientes. Você tem que passar o partido para o Ministério da Saúde para um ministro que não entende nada de saúde. Vamos supor que não houvesse nenhum problema de integridade aí. Mesmo assim, o governo não vai funcionar bem. Então, o Brasil, acho que o dilema da reforma política agora era de que maneira você racionalizar o sistema partidário. Acho que é um problema enorme a discussão sobre a instauração do regime parlamentarista no Brasil. Por quê? Porque, embora todos tenham muita simpatia pelo regime parlamentarista, ele tem enormes vantagens, há um problema. Quer dizer, dentro do sistema político brasileiro, o único locus de poder, de fato, que representa a maioria da população, é o presidente da república. O parlamento é muito fragmentado e ele é muito capturável pelos interesses dos grupos, sejam elas corporações, a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da bíblia, mas também os sindicatos. Ou seja, ele representa os interesses fragmentados e o presidente o interesse mais geral e nacional. Se nós acabarmos com o presidencialismo e criarmos o parlamentarismo hoje, nós vamos ter um primeiro-ministro que represente os interesses corporativos. Então, acho que isso seria muito ruim para o Brasil. Acho que nós estamos tendo essa experiência com o presidente Temer e é, em alguma medida, um pouco um prefácio disso. Você tem um presidente que é fraco, ele é, vamos dizer, cooptado pelo parlamento e, portanto, ele não consegue impor uma agenda que seja do interesse geral versus os interesses específicos dos grupos. Então, assim, para ser mais terreno, acho que a nossa crise é conseguir um aperfeiçoamento incremental, um avanço incremental do sistema político, que é cláusula de barreira e o fim das coalizões, organizar um pouco as doações de campanha e tentar ter um parlamento um pouco melhor e mais racional com uma nova eleição presidencial que permita um presidente ou uma presidente que seja capaz de orientar o interesse geral e aí dar segmento, essa crise que nós tivemos, superar isso. Agora, do ponto de vista mais amplo, que eu acho que a sua pergunta, na realidade, queria e que eu não tenho nenhuma competência para responder, mas eu só vou arriscar duas coisinhas, é de que, de fato, nós vamos ter que experimentar mais outras formas de democracia que sejam mais diretas. Então, eu acredito que nós deveríamos ser mais ousados do ponto de vista de explorar o fato de sermos uma federação para termos mecanismos mais distintos nos municípios. Então, nós podemos experimentar. Ah, voto distrital é bom ou não é bom? Bom, não sei, mas quem sabe nós poderemos ter alguns municípios que experimentem isso. O orçamento participativo é bom ou não é bom? Em alguns lugares você experimentou, já parece bom, então você pode ter isso. O Brasil tem um defeito enorme de ter o que a gente chama de a federação simétrica. Todo mundo tem que ser igual. Por que o Estado de São Paulo tem que se organizar da mesma forma que o Estado da Roraima? Por que o município do Rio de Janeiro tem que ter o mesmo tipo de organização que um município pequeno? Hoje, todos têm que se organizar mais ou menos da mesma maneira. Então, nós poderíamos experimentar. Eu acho que o que falta hoje para que nós possamos renovar a nossa democracia, para não dar um salto no escuro, vamos mudar tudo de uma vez. Nós permitimos que haja mais experimentalismo institucional e aí, com base naquilo que funciona, você vai avançando. Eu acho que esse, no mundo todo, é um pouco como as pessoas estão imaginando. Então, por exemplo, Seattle, como é que você distribui o dinheiro para a campanha? É dinheiro público, mas tem um voucher onde cada eleitor aponta pela internet para quem que ele quer que os 25 dólares que ele pode doar, para quem que vai. Então, não é o sistema americano como um todo que adotou isso, mas aquela cidade adotou. E isso talvez seja uma fórmula para você solucionar o problema do financiamento das campanhas. Eu acho que nós vamos entrar num período agora, eu gostaria, de maior experimentalismo, para que nós possamos aferir o que funciona, o que não funciona. Eventualmente, uma eleição municipal sem partidos, eventualmente, com a democracia mais direta, com participação, com candidatos independentes. Olha, você não pode fazer isso do dia para a noite num país. Pode ser uma loucura. Você pode ter um populismo que ocupe. Eu acho que vão ser anos de aprendizado como é que nós vamos nos virar sem as grandes instituições que durante o século XX mediaram a democracia e com a tecnologia que pode, vamos dizer, estabelecer uma outra forma de agregação de interesses. Mas isso é um aprendizado e a gente tem que ir devagarinho com isso. Oscar, você tocou numa palavra-chave para a gente. E você falou do Supremo Tribunal Federal. Eu ainda me lembro do dia da promulgação da Constituição. E, de vez em quando, tem um flash do discurso do deputado Luiz Guimarães. Conhecemos o caminho maldito, algo assim. Contra a Constituição, criticar sim, reformar sim, mas descumpri-la nunca. Rasgá-la jamais. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancafiar a liberdade, mandar patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério. O grande garante disso tudo, em última razão, tem que ser o Poder Judiciário. E, no Brasil, nós criamos... Isso é um fenômeno, talvez, de âmbito mundial, pelo menos ocidental, mas o Judiciário brasileiro está sempre atrelado a uma palavra agora que é a litigiosidade. Como é que a gente lê essa litigiosidade brasileira? Eu acho que você tem um movimento, sim, ao redor do mundo democrático, de explosão de litigiosidade. Isso não é só o Brasil que aconteceu. O que no Brasil certamente aconteceu foi uma explosão de litigiosidade constitucional. Quer dizer, constitucionalizou-se tudo. Acho que a razão disso, primeira, é você tem uma Constituição muito ampla. A Constituição brasileira é muito ampla, tematicamente, e ela é muito ampla em termos do modo como ela regula no detalhe as coisas. Isso não é uma crítica. As Constituições mais contemporâneas, quase todas, têm o mesmo perfil. É evidente, fazer uma Constituição nos Estados Unidos com 60 fazendeiros, brancos, protestantes, no processo constituinte, a Constituição é muito mais fácil de fazer. Fazer numa sociedade, você tem índio, você tem quilombola, você tem empresário, ela vai ser muito mais complicada de ser feita, ela tende a ser maior. Então, as Constituições, elas cresceram ao longo das últimas décadas. A Constituição brasileira é um exemplo, vamos dizer, talvez emblemático demais até, mas junto com a Constituição colombiana e indiana, são parrodonas, são muito grandes. E isso, então, transforma o judiciário que tem que garantir a Constituição num fulano hiperativo, independentemente da vontade dele. E como a Constituição, ela faz promessas, grande parte delas, que deveriam ser implementadas pelo Executivo, em colaboração com o Legislativo, mas esses dois entes nem sempre cumprem essas promessas, e eu não estou também dizendo que é por má vontade, às vezes é porque custam caro essas promessas, porque são difíceis de articular essas promessas, O que acontece é que, na medida em que o poder político é incapaz de atender aquilo que foi determinado na Constituição, você recorre ao judiciário. E o judiciário entra numa situação muito complicada, porque se ele se dispõe a tentar resolver esses conflitos, e eventualmente ele consegue fazer isso, ele toma o lugar do sistema político. Se ele se abstém, ele é insincero, porque a função dele era tentar fazer isso. Então, isso eu acho que vem acontecendo. É um pouco o dilema de todos os países que se constitucionalizaram demais e que transferiram ao judiciário muitos poderes. Tem países onde o judiciário tem uma tradição de muita deferência. Bater uma questão no judiciário que implica em tomar decisão distributiva, ele fala, não tomo, não faço, isso não é meu papel, procurem o Legislativo e faça o seu lobby direito. No Brasil, o judiciário incorporou isso à sua agenda. Então, ele foi ampliando, foi ampliando, e evidentemente, que também ao ampliar o seu papel dentro da lógica política, ele passa a ser objeto dos mesmos tipos de crítica do sistema político. Porque se ele decide errado, vamos pegar uma questão que foi muito comum aqui no debate brasileiro, a distribuição de medicamentos. Ele entrou, o Executivo e o Legislativo não faziam políticas consistentes de saúde e medicamentos, o judiciário entrou. Bom, mas aí alguém pode ir lá e criticar, olha, ao dar um medicamento tão custoso para uma pessoa, você desassiste 400 outras em outra situação. Então, isso coloca ele numa posição de tomador de decisão pública, com uma diferença. O tomador de decisão pública, quando toma uma decisão errada, pode ser punido na próxima eleição. O juiz não. Ele não é responsável pela sua decisão política. Então, esse é o embrólio que nós estamos aprendendo. O judiciário, então, vai e volta, alguns juízes vão recuar, outros vão avançar, e nós estamos aprendendo. Ora, o importante é dizer o seguinte, o judiciário brasileiro não usurpou o poder. O poder judiciário foi, em alguma medida, ele foi refém de um modelo constitucional, que a gente acha que é importante em alguns lados e tem defeitos em outros, e ele vai ter que produzir. Agora, é um grande problema, sim, eu vejo, quando o judiciário passa a tomar decisões de natureza política, pelos quais ele não pode ser responsabilizado. Então, não pode ser responsabilizado no sentido, ele não é, desculpa a palavra em inglês, ele não é accountable, ele não pode ser punido pelo eleitor por aquela decisão. E, evidentemente, isso se tornou muito mais visível no caso do Supremo Tribunal Federal, que eu tenho classificado, eu, às vezes, uso o termo, nós passamos a viver numa supremocracia. Por quê? Porque, como todas as decisões importantes no país têm natureza constitucional, qualquer mudança que você faz gera conflito constitucional, e, portanto, o Supremo é convocado a dar a última palavra. Então, sobre tudo, todas as questões morais que a gente possa discutir aqui, quem que deu a última palavra? É o Supremo. Em todas as questões econômicas, quem que, no final, vai dar a última palavra? É o Supremo. Em todas as questões políticas, quem, em última palavra, vai dizer se a reforma trabalhista pode ou não pode? É o Supremo. Então, ele passa a ser o detentor de muito poder e, no caso brasileiro, ele é um tribunal que tem os seus próprios dramas e problemas internos que não dão a ele muita segurança para exercer esse papel. É um tribunal muito fragmentado, como nós sabemos, grande parte das suas decisões são dadas monocraticamente, então, isso fragiliza muito a sua autoridade e ele vai esgarçando a sua autoridade. Esse é um problema que o judiciário brasileiro vai enfrentar, ele já está enfrentando, porque o poder do judiciário depende da sua reputação e, na medida em que ele se envolve demais em questões de natureza política e ele dá decisões eventualmente descuidadas, especialmente as monocráticas, ele vai gastando a sua reputação, ele vai erudindo a sua reputação e aí ele pode se tornar também ilegítimo, como há críticas sobre os poderes políticos. Então, é um momento complicado que nós estamos enfrentando. Muito bem, ainda falando sobre o judiciário, nós podemos identificar em outras crises institucionais a participação do judiciário e o que difere da atual postura do judiciário com relação à crise que nós estamos passando? Sem dúvida nenhuma, o protagonismo do judiciário brasileiro nessa crise não tem precedentes na história brasileira e talvez tenha poucos precedentes na história das outras democracias em dois âmbitos. Grande parte da deslegitimação do sistema político que se deu a partir dos diversos escândalos de corrupção estão diretamente ligados a um alto protagonismo do poder judiciário. Em alguma medida há um paradoxo de que a partir pelo menos de 2013 foram criados uma série de mecanismos para aumentar a transparência pública para você a legislação sobre corrupção empresarial uma série de legislações de contenção e mesmo a lei reformada sobre as organizações criminosas que cria uma mais robusta delação premiada vamos dizer assim isso são eventos legislativos que ocorrem a partir de 2013 e que o sistema político que criou esses eventos legislativos não foi capaz de ler que isso colocava em risco que as práticas políticas tradicionais e corruptas que eles vinham levando a cabo não conseguiriam sobreviver a essa nova ferramental e de fato o poder judiciário o ministério público e a polícia federal foram utilizar isso a extremo então sem dúvida nenhuma o protagonismo do poder judiciário ele se deu porque houve um campo legislativo que permitia ele ter esse protagonismo há uma defesa que a constituição fez a autonomia institucional que permitia eles terem esse protagonismo e foi esse protagonismo que desestabilizou o sistema político então acho que aí sem dúvida nenhuma é um protagonismo que poucos países países no mundo tiveram o nosso grande exemplo sempre é a Itália com a operação mãos limpas onde também do protagonismo do ministério público e do judiciário lá você teve uma devassa do sistema político e uma desestabilização total veja você tem um outro fenômeno que é interessante que é o embate de cúpula países como a Rússia onde logo depois da transição para a democracia cria-se uma Suprema Corte uma Suprema Corte bem montada etc e aí com a chegada do poder do Putin a Suprema Corte começa a dizer para ele olha isso não pode isso não pode ele pega e ele cuida a Suprema Corte então é isso que está acontecendo na África do Sul é isso que aconteceu na Venezuela é isso que aconteceu no Equador são 27 ministros que foram aposentados então quer dizer há um problema das Cortes que tentam conter o poder das Supremas Cortes que tentam conter o poder e ao tentar conter o poder elas são deslocadas elas é que são subvertidas então existe toda uma literatura sobre a fragilidade democrática e a luta entre as Cortes e normalmente elas perdem a batalha poucas Cortes conseguiram pôr limites em momentos muito importantes por exemplo a Colômbia quando o Uribe tenta um terceiro mandato e ele propõe um plebiscito para que se possa ser convocado e a Corte Constitucional colombiana fala não terceiro mandato não pode porque senão você vai começar a erudir os princípios constitucionais democráticos de alternância no poder e aí o Uribe que tinha 75% de aprovação popular vamos dizer ao invés de agredir a Suprema Corte ele perdeu o poder e nós tivemos então veja são conflitos eu acho que no Brasil nós estamos tendo as duas ordens de conflito quer dizer o autoprotagonismo vamos ser das primeiras instâncias judiciais dentro de uma de uma malha normativa que foi criada e que os políticos não perceberam então aí tem um protagonismo e tem o protagonismo do Supremo Tribunal Federal que no Brasil aí eu também tenho usado o termo que desempenha um papel meio moderador porque ele tenta calcular se a intervenção que ele faz irá primeiro ser implementada se isso reduz o poder nele ele faz mais cálculos políticos então o Supremo brasileiro aparentemente não foi para o confronto com o sistema político mas ele calibra o quanto ele pode ir ao embate só dois exemplos ele foi ao embate com Cunha determinou e aí há toda uma questão se a decisão era uma decisão adequada juridicamente plausível mas afastou o Cunha da Câmara mandou prender etc quando ele tomou a mesma decisão quanto ao Renan Calheiros o Renan Calheiros não vou eu não vou me submeter isso então pela primeira vez a gente teve acho que nesses 30 anos um claro enfrentamento do poder e o poder judiciário saiu machucado desse enfrentamento então o Supremo eu acho que ele age mais estrategicamente talvez o ápice desse agir estratégico no sentido de capitulação tenha sido a decisão do TSE e não digo pelo resultado eu digo pelo modo como o ministro Gilmar Fernandes articula esse resultado quando ele diz o que está em jogo aqui não é a aplicação de uma lei qualquer o que está em jogo aqui é uma ética de responsabilidade então claramente ele está dizendo que o papel ali não era um papel judiciário era um papel moderador de tentar encontrar uma solução para a crise bom eu acho que estamos nos encaminhando para o final aqui tomamos bastante o seu tempo mas a gente está falando de coisas estruturais falamos um pouco da promessa de cuidados vulneráveis da sociedade brasileira vulneráveis de uma história de desigualdade de desde a fundação de 500 anos mas tem uma faceta do sistema de justiça que é exatamente pensando nessa população não nesses termos mais macros que é ser contra majoritário e aí resguardar o pluralismo a proteção das minorias e que envolve inclusive a proteção dos vulneráveis do ponto de vista econômico temos acertado pelo menos nessa nessa seara olha de fato por que a gente precisa ter o controle de constitucionalidade exatamente para quando a maioria abusa da sua condição de maioria contra a minoria você ter alguma forma de proteção das minorias isso é muito importante em países multietnicos isso é muito importante em países multireligiosos se não a maioria protestante de um país determina que os que os judeus não possam é fundamental eu acho que é parte da engenharia das democracias contemporâneas ter um mecanismo contra majoritário e no Brasil se nós analisarmos nos últimos anos as grandes questões que foram colocadas pelo Supremo ele não teve um papel contra majoritário ele teve um papel de confirmar a decisão majoritária que estava sendo contestada por um grupo minoritário que perdeu às vezes a pessoa não o Supremo tomou a decisão na ação afirmativa não afirmativa o governo criou o grupo que estava insatisfeito que foi derrotado no campo majoritário questionou o Supremo foi lá e falou não é constitucional células-tronco também deu uma confusão o governo criou uma lei de biossegurança a igreja entendeu que aquilo não era aceitável questionou o Supremo confirmou raros são os casos no Brasil onde o Supremo foi de fato contra majoritário um dos casos por exemplo que as pessoas alegam é o caso da união homoafetiva que eu às vezes acho até que foi um pouco a delegação para o Congresso era custoso demais aprovar uma reforma do Código Civil que permitisse isso e o Supremo como ele não tem que ser eleito na manhã no dia seguinte ele poderia fazer existem casos mas não são muitos os casos de uma ação contra majoritária do Supremo acho no entanto e aí eventualmente até os magistrados que vão me ouvir não vão ficar muito contentes que o judiciário brasileiro tem um papel às vezes de hiperproteção de minorias extremamente privilegiadas então todas as questões que nós estamos assistindo agora a respeito de salários é isso você vai criando mecanismos pelos quais você protege privilégios você reveste de nome de direitos e protege mas de fato eles são privilégios porque eles não podem ser partilhados por todos então eu acho que o problema do judiciário brasileiro menos do que ser contra majoritário no bom sentido é quando ele é contra majoritário no mau sentido onde ele protege e entrinxera privilégios muito bem doutor Oscar nós agradecemos muito a entrevista concedida para nós foi um privilégio ouvi-lo nesses minutos ainda teríamos diversas dúvidas e mais eu acho que já esclarece para a gente algumas questões inclusive com relação a reforma trabalhista todo esse processo político que é importante conhecer para discutir a reforma eu queria agradecer novamente reforçar o agradecimento porque no nosso cotidiano a gente às vezes não tem parado dentro do poder judiciário para pensar exatamente qual é o nosso papel institucional e isso às vezes gera ranger de dentes que acho que a sua reflexão nos ajuda e espero que ajude a todos os colegas que vão assistir a entrevista a dar um outro olhar sobre a nossa que nós estamos vivendo nesse nosso caldo cultural conjuntural então muito obrigado mesmo eu que agradeço e acho que é um momento muito importante especialmente para a justiça do trabalho onde nós temos uma reforma trabalhista feita de maneira bastante assodada que cria que tem implicações constitucionais muito grandes e sem dúvida nenhuma o papel do juiz de primeira e segunda instância será fundamental para calibrar essa reforma exercer a proteção de uma série de direitos que estão na constituição e que ao meu ver a reforma limita e esse vai ser um jogo disputado tanto no Supremo Tribunal Federal quanto nas primeiras instâncias e é muito importante que as primeiras instâncias tenham clareza de que elas também têm um papel de guarda da constituição sem dúvida alguma bom agradecemos a todos que estão nos assistindo lembrando que para receber as nossas atualizações a respeito dos vídeos que estamos divulgando acerca da reforma e demais entrevistas importantes para o atual contexto é só se inscrever no nosso canal lá no Youtube se você acionar o sininho vai receber em primeira mão as nossas atualizações do canal se inscreva e compartilhe aí os nossos vídeos para a gente divulgar as informações obrigado esse é um paradoxo como é que você explica isso que o Brasil era quando a gente fez a constituição a quinta o quinto país mais desigual do mundo e depois de quase 30 anos de uma experiência constitucional com tantos direitos com tanta generosidade constitucional o Brasil hoje é a décimo país mais desigual do mundo que a gente o Brasil e e o Brasil e então é